Estamos saindo aqui da Ceará Mirim, em busca da cidade de Mossoró, e vamos registrar aqui esse trajeto, tá? Pegamos uma RN, né, que liga a Ceará Mirim a Santa Maria, e entre essas duas cidades nós vamos passar pela cidade de Elmar Marinho, beleza? Vamos acompanhar aqui devagarinho. Estamos agora chegando na cidade de Elmar Marinho, fica mais ou menos aí a 18 quilômetros de Ceará Mirim, né, é uma cidade pequena, né, aqui. E Elmar Marinho fica às margens dessa RN, na verdade eu não sei o nome, porque quase estrada não tem, imagina, sinalização, né? Então aqui a gente está passando aqui por dentro da cidade, esse ladinho Elmar Marinho está pequeno, mas... Bem estruturada quanto a parte de árvores, né? Faz todo o tempo que tem árvores, viu, né, viu, né, galera? Aí, a sobrinha dessa aqui. Então a nossa próxima cidade agora vai ser... Santa Maria, né, o nosso próximo destino, saiu de Ceará Mirim, e o ponto de sair da Ceará Mirim, ponto de chegada a Moçoró, Rio Grande do Nome. Chegamos aqui na cidade de Santa Maria, aproximadamente 40 quilômetros de Ceará Mirim, né, então saímos de Ceará Mirim, passamos por Elmar Marinho, e chegamos aqui agora à cidade de Santa Maria. Ocorre que a gente está saindo, nós vamos sair de uma RN, né, mais uma vez, não sei nem qual é o nome, que praticamente nem asfalto tem, imagina plaga. E vamos entrar na BR-304, onde vamos pegar uma pista, uma pista, uma pista melhor. Certo? Vamos entrar aqui, vamos lá, vamos entrar. Ainda bem que a gente saiu dessa RN, e entramos aqui agora na BR-304, né? Então a nossa próxima cidade agora vai ser... Yashue, certo? Vamos seguir em frente. E aqui a gente está se aproximando aí da cidade de Yashue, né? Fica a 15 quilômetros de Santa Maria, né? A gente está fazendo um trajeto de Ceará Mirim a Moçoró. Então, estamos transitando pela BR-304. E após essa cidade aqui, que é a Yashue, nós vamos passar por Caissara do Rio do Vento, né? No nosso trajeto aí, beleza? Então vamos caminhando. E aí E aí E aí Estamos aqui em Caiçara, do Rio do Vento. É mais ou menos a 18 quilômetros de Riachuelo, certo? Então aí a gente passou, saímos de Ceará e Mirim, passamos por Iamo Marinho, Santa Maria, Riachuelo e agora passamos por Caiçara, do Rio do Vento, beleza? Nossa próxima cidade é Lages, vamos em frente. Carreta pesada. Gente, só corrigindo aí, eu tinha passado ali por Caiçara, do Rio do Vento, na verdade é uma zona rural, a gente vai passar por Caiçara, do Rio do Vento agora, beleza? Para observar que aqui a gente tem um radar, um radar aí com uma velocidade máxima de 60 quilômetros por hora, tá? Beleza? Música 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 Música